Olá, seja muito bem-vindo à Polvo do Lanhoso. Vila Portuguesa, no distrito de Braga, na região do norte de Portugal, composta por 22 freguesias e cerca de 21.700 habitantes. Hoje estou aqui para partilhar consigo o valor da Polvo do Lanhoso, caso queira visitar, fazer investimentos ou até mesmo para habitar. Irei partilhar consigo algumas atrações, comércio, como chegar até à Polvo do Lanhoso e falar um pouco sobre o mercado imobiliário na Polvo do Lanhoso. Vamos começar pelas atrações. Até já! O Castelo do Lanhoso está situado na freguesia da Nossa Senhora do Ampar, no lugar do Monte do Lanhoso. Tendo como cronologia o século X, o Castelo do Lanhoso, implantado sobre um maciço rochoso, é uma das principais referências culturais e patrimoniais do Conselho da Polvo do Lanhoso. Construído num dos períodos mais conturbados da história de Portugal, a Reconquista Cristá, o Castelo do Lanhoso subsiste ao passar dos séculos como admirável exemplar na arquitetura militar medieval, onde o imaginário das batalhas e histórias de amor e traição aqui vividas se sobressaem pela paz e silêncio que este local transmite. Com uma posição geográfica invejável e privilegiada, contemplada por uma linha de muralhas robustas e sumptuosas, fizeram deste baluarte medieval e obreiro na defesa e ampliação das fronteiras do Condado Portugalense. A monumentalidade inigualável no país e na Península Ibérica, imolorado pelos balos circundantes, cuidadosamente torneados pela mão humana, não deixa indiferente os sentimentos dos visitantes. Depois temos a ponte Memo Gutierrez, situada na freguesia de Esperança e Brunhais, com a cronologia do século 14-15. A ponte Memo Gutierrez, também conhecida como a Ponte de Esperança ou a Ponte de Domingos Tenro, provável responsável pela edificação, erguida sobre o Rio Ave, caracteriza-se por ser uma ponte do perfil em cavalete assente sobre um arco de volta quebrada. Formado por aduelas estreitas e compridas, apoiada em sólidos pilares que arrancam diretamente das margens. As guardas do tabuleiro são construídas por duas fiadas de pedras assentes na horizontal. E esta ponte estão associadas a algumas lembras, nomeadamente a do seu poder em fertilizar o ventre das mulheres. Depois temos como destaque o mosteiro da Fonte Arcada, situado na freguesia de Fonte Arcada, com a cronologia do século 18. A sua provável fundação é atribuída a D. Godinho Frades no ano de 1067, havendo também a menção à atribuição de Carta de Couto a este mosteiro pela mão de D. Afonso Henriques. Sofrendo alterações ao longo dos séculos, foi reduzido a igreja e paróquia secular em maio de 1455 pelo orçamento de Braga, D. Francisco da Guerra. A feição atual da igreja foi adquirida mais tarde, entre finais do século 18 e inícios do século 19, uma vez que a igreja primitiva foi completamente remodelada. Música Depois temos também o Museu do Ouro. O Museu do Ouro de Travaços é um espaço que pretende refletir e promover a identidade de uma comunidade ligada ao trabalho do ouro, desde tempos ancestrais. O museu resulta dos esforços de um dos ouribos de Travaços, Francisco de Carvalho e Sousa, que ao longo de 50 anos de atividade foi recolhendo objetos de ouro, utensílio, mobiliário e bibliografia relativos à arte. Música Para além disto, temos ainda o comércio e os serviços na Pobla de Lenhoso. Como é lógico, eu vou pôr aqui alguns daqueles que considero ser os mais importantes, como escolas, hospitais, farmácias, hipermercados e ginásios. Música E a fim disso, irei referir qual é que é a disponibilidade de imobiliário na Pobla de Lenhoso. Música Que escolas é que nós temos na Pobla de Lenhoso? Temos a creche, o jardim de infância da Nossa Senhora da Misericórdia. Temos a escola primária da Pobla de Lenhoso. Música Temos a escola profissional do Alto Ave. Música Temos o agrupamento de escolas Gonçalo Sampaio. Música E temos o centro educativo António Ferreira Lopes. Todos eles situados no centro da Pobla de Lenhoso. Temos também dois hospitais. O hospital António Lopes e a unidade de saúde familiar Terras de Lenhoso. Depois temos quatro farmácias. Todas elas também, assim como os hospitais, no centro da Pobla de Lenhoso. Temos a farmácia Milénio. Temos a farmácia Matos Vieira. Temos a farmácia da Misericórdia. E temos a farmácia de São José. Música Em termos de IP mercados, temos quatro grandes IP mercados para a qual nós podemos deslocar e fazer as nossas compras. Todos eles situados no centro da Pobla de Lenhoso. Temos o continente Bom Dia. Música Temos o Pingo Doce. Música Temos o Intermarché. Música Música E temos também o Lidl. Música Depois temos dois ginásios. Música Temos o Oxygenium Fitness. Música E temos o Activos. Música De Cabeceiras de Basto, de Guimarães, do Jerez e de Vieira do Minho. Música Música Vamos aproveitar aqui o sossego e a natureza. Música Para falarmos sobre o mercado imobiliário na Pobla de Lenhoso. Música Música Ora então o que é que podemos falar acerca do mercado imobiliário na Pobla de Lenhoso. Neste momento na Pobla de Lenhoso existem cerca de 1.576 propriedades disponíveis para venda. Sendo que 53 são apartamentos, 490 são moradias, 967 são terrenos e 66 são espaços de comércio. Em termos de valor, o que é que nós podemos estar aqui a falar? No caso dos apartamentos, temos apartamentos que começam nos 40 mil euros e vão até aos 370 mil euros. No caso das moradias, começam nos 12 mil euros e vão até aos 7 milhões de euros. No caso dos terrenos, começam nos 4 mil euros e podem ir até 1 milhão e 600 mil euros. No caso dos espaços comerciais, começam nos 10 mil euros e vão até aos 2 milhões e 750 mil euros. Mas agora podemos falar aqui um bocado acerca da valorização destes mesmos imóveis, deste panorama imobiliário. Estes dados foram tirados em dezembro de 2019 e depois novamente em dezembro de 2021. No caso dos apartamentos, em dezembro de 2019, os apartamentos estavam avaliados a 800 euros o metro quadrado. Em 2021, a 950 euros o metro quadrado, sendo que teve uma valorização de 18,75%. No caso das moradias, 750 euros o metro quadrado em dezembro de 2019. Em dezembro de 2021, 880 euros o metro quadrado, sendo que através destes dados temos uma valorização de 17,33%. No caso dos terrenos, em 2019, na mesma, 45 euros o metro quadrado e em 2021, 50 euros o metro quadrado, sendo que a valorização deste caso é 11,11%. No caso dos espaços comerciais, aqui entrámos em campos um bocado diferentes, por isso eu não vou falar. Agora, isto é aquilo que nós podemos dizer nos últimos, desde 2019 até agora, sendo que os dados dos apartamentos disponíveis, disponíveis, moradores disponíveis, terrenos disponíveis, espaços comércios disponíveis, propriedades disponíveis, todos estes dados foram tirados no dia 1 de dezembro de 2021. Muito provavelmente este vídeo será lançado bastante mais para a frente, porque ele tem um tempo de execução. este é o panorama imobiliário da Pobla de Lenhoso, não é o máximo aprofundável possível, o objetivo era fazer com que tivesse uma base de conhecimento em relação ao imobiliário da Pobla de Lenhoso. Espero que tenha gostado, até já! Quer vender a sua casa? Sabia que se não for feito um bom estudo de mercado, pode perder muito dinheiro na sua casa? É muito importante conhecer muito bem o mercado local. E é por essa razão que tenho vários profissionais especializados por zona, a fim de poder ajudar da melhor maneira possível em zonas muito específicas. Estamos ao seu dispor. Ligue para 912-704-542 ou consulte-nos na internet através dos links mencionados na descrição deste vídeo. Obrigado! Tchau! Tchau PASTA! Tchau! En... Cl dimensionado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma